Te vejo aqui, estou aqui com o ator Daniel, que vai explicar um pouquinho como foi interpretar esse personagem Satanás. Um desafio muito difícil mesmo, porque é um personagem muito polêmico, é um personagem que requer uma dedicação muito grande, requer muita entrega. E graças a Deus eu tive o apoio de todo o pessoal do elenco, tanto emocional como espiritual, porque também agrega muita, sabe, mexe com muita coisa. Então assim, eu fico honrado de passar esse impacto para a galera e espero que a galera tenha percebido e tenha sentido pelo menos um pouco da emoção que eu senti fazendo. Te vejo aqui e agradece, muito obrigado.